Gente, eu tô aqui pronta Porque daqui a pouco vai começar o show E eu tô muito feliz Com o meu cabelo lindo E aí? Vai errar? Errar o que? Ai, que bicho É o bicho 1, 4, 3, 2, 1 Eles ficam aqui Mas encontram a sua presença Pai Você me deu, Senhor Agora protege os correntes do céu É o bicho Quando eu coloco a cruz, eu fui te perceber Vou dar a cruz que te não consegui Eu conto o rumo, eu conto o rumo 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 o 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